Então, a gente termina o programa de hoje com a banda Andada e o clipe Pardais e Canhões. E amanhã a gente se encontra às 13 horas depois de Ponto a Ponto e logo após o Itararé Esportes às 19h30. Até lá! Tchau! Não se mata pardais usando canhões Nem se deve esquecer lições que a vida nos aceita E compra por quê Quem insistem no aprender um dia Muito caro vai pagar Não se sobe degraus de três em três Nem se deve esquecer mais uma vez aquela velha lição Porque quem insistem no aprender É... Não se mata pardais usando canhões Nem se deve esquecer lições que a vida nos aceita E cobra por quê Ela faz tudo pra ver a gente crescer Mas quem insistem no aprender um dia Muito caro vai pagar Meu Deus, ele é dois coquet Meu Deus cair